Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um aula de história com o professor Veríssimo Guedes, ok galerinha? Colégio Externato Santa Clara, com apoio do sistema Farias Brito de Ensino, procurando sempre o melhor para vocês, ok meus amores? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, cuidando de quem vocês amam, para que logo logo a gente vença essa doença, saia desse distanciamento social e das quarentenas da vida e possamos logo logo voltar às nossas aulas presenciais. Até lá a gente segue por aqui e vamos lá galerinha do oitavo ano, ok meus amores? Saudades de vocês. Vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando desde a semana passada. A gente começou a estudar já o volume 2, o livro 2, certo? Unidade 3, que vai falar para a gente da Revolução Francesa e dos seus efeitos na Europa e na América. Meus amores, na aula passada nós estudamos juntos o tema 1, certo? Que abordou como estava a situação da França em pleno século 18, na segunda metade. Crise, desigualdade social, sociedade dividida em três estados, clero, nobreza e embaixo no terceiro estado, burguesia e o povão, né? Trabalhadores do campo e da cidade. Cerca de 97% da população trabalhava, pagava impostos e sustentava a Boa Vida do primeiro e do segundo. Agora a gente vai para a Revolução de fato. Vamos para o tema 2. 10 anos de revolução, da queda da Bastilha até o 18 Brumário. De 1789, quando tomaram a Bastilha, símbolo do poder do rei, fortaleza enorme no centro de Paris, que servia de prisão para os desagrados do rei, Luís XVI, e também de depósito de armas e da pólvora. Então a galera vai tomar a Bastilha, simbolizando ali a luta contra o absolutismo, pelo fim do poder da monarquia, até a chegada de Napoleão ao poder e o retorno do absolutismo. Vamos nessa? A tomada da Bastilha e a monarquia constitucional. Recapitulando, lembra que teve a reunião dos três estados? A Assembleia Geral dos Três Estados? Que o terceiro estado não gostou do voto ser por estado? Saiu, foi para outra sala? O rei ameaçou mandar prender? O que a galera fez na rua? Vamos tomar a Bastilha, meus irmãos. A tomada do maior símbolo do absolutismo francês, em julho de 1789. De início, a Revolução, sem uma liderança ainda definida, tá certo, meus amigos? É do terceiro estado, ok? Lembrando que a Revolução Francesa, hoje ela é vista pelos historiadores com um olhar um pouco mais crítico. Nós vemos ela hoje com uma revolução burguesa e liberal. A burguesia se apropria dos ideais iluministas, de liberdade, igualdade, fraternidade. Com esses ideais, consegue o apoio da maior parte da população, os trabalhadores do campo e da cidade, os sãos pulares. Que lutam, pegam em armas, dão a própria vida pela Revolução. Mas quando a burguesia chega de fato ao poder, como a gente vai ver aqui, ela na mesma hora deixa o povo sem o direito à participação. Então, a burguesia usa o povo, o ilude, para que eles lutem em sua luta e para que eles cheguem ao poder. Infelizmente. Mas mesmo assim, ela valeu muito a pena. Serviu de exemplo e serve até hoje. Não é à toa que hoje, em 2020, em meio a uma pandemia, estamos estudando a Revolução Francesa. Para que a gente aprenda a não ser mais iludido, enganado, nem vítima de qualquer que seja a forma de governo. Direito, esquerda ou centro. E afinal, essa concepção de esquerda, direita e centro, vem da Revolução Francesa. Vamos entender juntos? Em uma série de revoltas, chamadas de Jornadas Populares, parisenses, tomaram a Bastilha, prisão e arsenal militar. Ou seja, a galera de Paris, nessas Jornadas Populares, tomaram a Bastilha, o símbolo do poder do rei, o símbolo do absolutismo. Ok? Mas o que levou a isso? O que levou a tomar a Bastilha, meus amores? Crise política, rumores de que o rei e a aristocracia fechariam a Assembleia. Quando o rei disse que ia fechar a Assembleia Nacional Constituinte, a galera disse, vai, não, seu rei, se fechar o pau quebra. E tomaram a Bastilha. Saques a armazéns e ataques às alfândegas municipais, causados pela escassez de alimentos. Meus amores, ninguém quer morrer de fome. Então, vamos atrás de comigo. Aprovação pela Assembleia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que estabeleceu a igualdade de todos os homens perante a lei, o direito, a liberdade, a crença religiosa, a propriedade, a segurança e a existência. Isso aqui são consequências, viu? Ali são os causadores da tomada da Bastilha e aqui as consequências, que vai mudar. Nós vamos ver aqui a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseado muito no texto do Rousseau, do Montesquieu e daquela galera lá, que a gente já estudou juntos, certo? Os pensadores e iluministas. Ela vai dizer que todo homem tem direito à igualdade, tem direito à crença, à liberdade, à crença religiosa, à propriedade privada, à segurança e à resistência, a resistir. Ok, meus amores? Veja que logo aqui na primeira Constituição, eles não estendem a liberdade, à igualdade e à fraternidade para todos. Não, só para os grupos da elite é que vão ter seus direitos. As mulheres vão continuar a ser o direito de votar, descandar, de participar e os escravizados continuarão escravizados, meus amores. Cadê? Já se perdeu? Liberté, igualité e fraternité? Para vocês terem uma ideia, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando, que foi em 1793, Olympe de Gaulle, uma francesa, ela escreveu a Declaração da Mulher e da Cidadão. Direitos da Mulher e da Cidadão. Em momento algum ela quis diminuir o poder dos homens, ela só quis que a mulher tivesse poderes iguais, certo? O que aconteceu com ela? Mandaram ela para a guilhotina, acusando ela de trair a Revolução. Veja se isso tem cabimento. Quer dizer que é liberdade, igualdade e fraternidade, mas só se você for homem, branco e rico? Porque homens podiam votar, e sem citar, voto baseado na renda e escravidão nas colônias, escravidão negra. Então, esse discurso de igualdade, liberdade e fraternidade só valia se você fosse homem, branco e rico. Mulheres, negros, os pobres continuaram excluídos. Vê se fora, né? E essa que é a Revolução do Iluminismo. Mas a gente lutou muito, avançou muito para chegar onde estamos hoje. Porém, tem alguns direitos que precisamos continuar lutando. E outros ainda serem conquistados. Por isso aqui, minha mais sincera homenagem a todas as mulheres. Certo, meus amigos? Continuem lutando. Eu sonho com um mundo onde vocês, mulheres, minhas alunas, minhas amigas, minha mãe, minha esposa, minhas tias, primas e sobrinhas e amigas, não precisem lutar por igualdade, que seja algo natural. Mas até lá que vocês têm o direito de lutar. Tá certo? Afinal, o Dia das Mães está chegando e metade da população do mundo são mulheres e a outra metade é filha delas. Pensem um pouquinho, refletem, tá certo? Machismo, patriarcado, é coisa do passado. Proclamação da República. Voltando. A gente viu a tomada da Bastilha, porque o rei ameaçou acabar com a reunião da Assembleia. E viu que depois que o povo mostrou ao rei que estava disposto a pegar em armas e destruir o símbolo dele, aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mesmo que com aqueles erros que eu falei para vocês agora. E também uma primeira Constituição, o rei agora não era mais absolutista. Ele não tinha mais todo o poder em suas mãos. Ele tinha que obedecer, meus amores, a Constituição, ele tinha que respeitar o Parlamento. Certo? Vamos lá. Proclamação da República. Nesse momento aqui, vamos entender o que está acontecendo. O rei aceitou a Constituição, aceitou o Parlamento, aceitou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? De boa? Não. Como eu disse a vocês na aula passada, no seu íntimo, ele não estava aguentando isso. E ele tenta fugir da França para pegar apoio dos outros países, voltar para a França e acabar com essa bagunça, na visão dele. Então, vamos lá. Em 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia, que temiam a propagação da Revolução e tinha apoio do rei XVI. Olha aí, o rei apoiando a Áustria e Prússia estavam com medo da Revolução virar modinha e se espalhar pela Europa, porque se fossem os principais países naquela época e até hoje, a maior parte da população era excluída, só trabalhavam e pagavam impostos. O povo foi chamado para defender a Revolução e formou o Exército que derrotou os invasores e partidários do Antigo Regime. Novas eleições foram realizadas e formou-se a Convenção Nacional. Uma nova Assembleia composta por diferentes grupos. Os jacobinos, preste atenção aqui, jacobinos eram membros da pequena burguesia e que defendiam os interesses dos trabalhadores do campo e da cidade. Essa galera sentava à esquerda na Assembleia, por isso vem aí a história de partidos de esquerda. Defendeu mudanças mais radicais, a República, a participação popular. Girondinos era a grande burguesia, sentava-se à direita, à elite, a nada da nada. Essa galera era mais conservadora, não queria tantas mudanças, queria até que o rei continuasse lá, só queria também ter seus privilégios. A planície ou pântano, que sentava-se ao centro, daí vem o partido de centro, que eram aqueles políticos mais antigos, que não tinham uma ideia definida e que ia de acordo com a maioria. Daí vem essa concepção de centro, em cima do mulo. E os cordeireiros e os fanculotes, grupos urbanos que defendiam mudanças sociais mais radicais, que estavam aliados ao jacobino, ok? E vai vir a proclamação da República, vai ser consequência disso. Radicalização da Revolução. Vamos entender como a Revolução se radicalizou. Por pressão dos jacobinos e da população, Luís XVI e Marinha Antonieta foram acusados de traição e guilhotinados em 1791. Em 1792, ele tentou fugir do país, conquistar apoio de outros, para acabar com a Revolução. Foi reconhecido na fronteira, trago preso até Paris, e os jacobinos, nesse momento, vão tomar o poder e vão guilhotinar ele e a esposa dele, Marinha Antonieta, em Praça Pública, em 1793, certo? Países defensores do Antigo Regime reagiram à execução e a forma, e formaram, perdão, eles reagiram à execução do rei e da rainha e formaram a coligação para derrotar a França. Para tentar acabar com isso, com medo que acontecesse no país deles, certo? A Convenção vai criar um comitê de salvação pública, responsável pela segurança da França, que vai reorganizar o exército e derrotar essa coligação. A influência dos jacobinos, como o Robespierre, cresceu e as principais lideranças gironduinas e opositores foram presos e executores. Quem vai liderar os jacobinos nesse momento é o Maximiliano de Robespierre, certo, meus amigos? Com ideias radicais, república na lei, só que ele vai perder o controle. Esse período aqui, do jacobino de um poder, é conhecido como período do terror, porque mais de 500 mil pessoas vão ser presas e cerca de 35 mil vão ser milhotinadas em praça pública, a manda do jacobino que o Robespierre, acusado de traição. Porém, meus amores, é nesse período aqui, chamado período do terror, que nós vamos ter participação popular. O voto vai deixar de ser censitário, vai passar a ser sufrágio de inversão masculina, todos vão poder votar, desde que sejam homens. Vai ter a libertação dos esclavizados nas colônias, vai ter uma taxação dos preços para que os produtos não subam muito, para que todos tenham acesso, vai ter uma reforma agrária, reconstruição de terras, ou seja, vai ser um período de avanços na participação popular. Vai ter a criação de escolas públicas, porém, e isso fica encoberto pelo período do terror, tribunal revolucionário que vai julgar, condenar e executar milhares de pessoas. Por outro lado, como eu disse a vocês aí, jacobinos distribuíram terra, aboriram a escravidão, estabeleceram o ensino primário público, concretizaram o ideal de liberdade e igualdade perante a lei, mas a custa de milhares de vidas. A caminho do fim. Em 1794, os jacobinos articularam um golpe para expulsar os jacobinos da convenção, assumindo o poder e encerrando a participação popular na condução do Estado. Ou seja, os jacobinos chegaram ao poder em 1793 e em 1795 foram retirados pelos jacobinos. Nós tivemos só dois anos de participação popular. Depois, os jacobinos trouxeram a ser como era antes, dos jacobinos. Fim da reforma agrária, os preços subiram, o povo voltou a passar fome, aquela coisa. E aí, em 1795, foi eleito o diretor, governo formado por cinco deputados. Uma nova Constituição foi elaborada e reestabelecendo assim o voto censitário, consagrando a liberdade econômica. Veio a Revolução Liberal. Isso gerou o quê? Revolta as populares dos antigos monarquistas e de jacobinos. Levaram os grandes burgueses a apoiar o golpe do general Napoleão Bonaparte, dando início ao consulado em 1799. Eles colocaram Napoleão como líder do exército para acabar com essas revoltas que estavam ocorrendo na França devido às mudanças dos girandinos. O apoio popular cresceu, Napoleão agora era visto como uma figura, como um líder, como um herói. E os girandinos vão acabar convidando ele para fazer parte do diretor. Quando uma vez que ele está lá, ele dá um golpe. Dez anos depois da Revolução, ela deixa de ser uma revolução e volta a ser o quadro absolutivo, o Napoleão Bonaparte. Certo? E aí ele vai, em 18 de Brumário, do calendário da Revolução, o diretório foi extinto e teve início uma nova fase na história política. Nós vamos ter o quê aqui? Nós vamos ter a transformação em consulado. E ele vai ter três consulis, sendo ele o principal. Depois ele vai virar o consul uno, sozinho, vitalício, até que ele é proclamado encadador por volta de 1880. E aqui nós chegamos ao fim do tema 3. Tá certo, meus amores? Não se preocupem, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Nós vamos ter aula pelo Zoom e vamos esclarecer tudo isso. Tá certo, meus amores? Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Até a próxima. Certo, galerinha?